E o Ministério Público Estadual e o Banese firmaram acordo para a prorrogação com suspensão por um prazo de até três meses das parcelas dos contratos de empréstimos consignados dos servidores públicos. De acordo com a promotora de justiça, Elza Missano, o termo de ajustamento de conduta garante que não haverá refinanciamento dos contratos. O Ministério Público de Sergipe firmou o termo de ajustamento de conduta com o Banese, Banco do Estado de Sergipe, para tratar das questões que foram apresentadas em ação civil pública diante de denúncias feitas no ano passado por servidores que contraíram empréstimos consignados, que firmaram contratos para empréstimos consignados. No termo de ajuste de conduta, foi reconhecido juridicamente aquele pedido, os pedidos formalizados pelo Ministério Público e alinhados, no sentido de que os consumidores se desejarem, poderão suspender o pagamento de até três prestações, suspendendo aí 90 dias o pagamento efetivo, podendo essas prestações serem lançadas ao final do contrato, respeitando as condições e os juros estabelecidos no contrato, ou seja, sem necessidade de refinanciamento do contrato inteiro. Além disso, a não cobrança do IOF e também somente se cobrar seguro, caso haja autorização expressa dos consumidores. Além dessas questões que foram também apresentadas e devidamente homologadas pela autoridade julgadora, pondo fim, então, à LIDE, houve ainda o pagamento de um dano social pelo Banese, que será revertido para edificação de um projeto para a Biblioteca Pública Epifânio Dória, beneficiando, assim, todos os cidadãos, principalmente crianças e adolescentes. Obrigado. Obrigado.